E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eu Leio Matemática e vamos fazer mais questões de regra de três. Não, pera! Como assim, Eulê? Você falou mais questões? É, cara! O que é isso? Não vacila! Aqui no canal a gente tem um montão de questões já resolvidas para você praticar, para você estudar. Inclusive, na descrição eu coloquei uma lista de exercício resolvida e comentada. Então você pode fazer a lista de exercício e treinar muito. Regra de três. Tanto simples quanto composta. Belezinha? Mas essa questão aqui é uma questão bem tranquila. É de regra de três simples para a gente poder começar. Então vamos nessa? Partiu! Partiu a aprovação, galera! Galera! Se cinco metros de corda custam R$39,00, para tudo. Eu já te expliquei isso em outros vídeos, vou falar de novo. Cara, pega o costume. Primeira coisa, sai marcando o que interessa. Primeira coisa que ele falou foi cinco metros. Beleza? Custa quanto? R$39,00. Aí ele falou, quanto custará 18 metros? Nossa, simplesão, hein? Regra de três, hein, galera? Regra de três simples. Outra dica que eu te dei, outra dica que eu te dei, e eu vou te dar aqui mais uma vez, é o seguinte. Separa os temas. Separa. Para que eu ler? Para você não errar a posição dos números na hora de construir a regra de três. Então, eu vou separar os temas. Aqui, ó, é metros. Ok? Do lado de cá é dinheiro, reais. Então, agora sim eu vou separar as coisas. Vamos nessa? Se cinco metros... Eu estou lendo a questão de novo, ó. Se cinco metros... Hum, tá aqui, ó, metros, ó. Cinco metros. Custam R$39,00. Olha o R$39,00 aí, dinheiro. Beleza? Quanto custará 18 metros? Tem gente que não se atenta para esse detalhe e joga 18 aqui embaixo do R$39,00. Não pode de jeito nenhum. Dezoito é metros. Então, você tem que jogar aqui embaixo do tema metros. Esse dezoito. Beleza? Então, tá. Ah, professor, mas e esse restante aqui, ó? Esse valor aqui, ó. Que é o valor em reais. É isso que você quer achar. Quanto custará 18 metros? Foi o que ele perguntou para a gente. Tá bom? Agora, já que você tem essa regra de três, o que você precisa fazer é uma multiplicação cruzada. Bora multiplicar cruzado? Bora. Então, vamos lá. Só que uma dica que eu já te dei também em outros vídeos é que você sempre comece a multiplicação cruzada utilizando aquele cara que tem o X. Bora ver, então, ó. Cinco vezes X dá cinco X. Professor, eu sou obrigado a isso? Não, não é obrigatório. É só para você já ficar com o X na posição correta. Tá? Só isso. Então, cinco vezes X? Cinco X. Dezoito vezes trinta e nove é a segunda parte. Por isso que eu estou fazendo dois riscos, ó. Para a gente lembrar que é a segunda parte. Dezoito vezes trinta e nove, nós vamos fazer a continha. Vamos ver quanto que dá. Vamos aqui no rascunho. Aqui o nosso rascunho vem aqui, ó. Eu vou pegar dezoito e vou multiplicar por trinta e nove. Você é top dos tops na multiplicação, então vai dar tudo certo. Nove vezes oito dá setenta e dois. Sobe sete. Agora, nove vezes um é nove. Com aquele sete, deu dezesseis. Show de bola, show de bola. Mas ainda nós temos que multiplicar o três, não é isso? Então, eu vou pegar a minha borracha, vou apagar, vou apagar algumas coisas. Inclusive, aquele número que eu tinha subido. Para a gente poder fazer a conta com três e a gente não se confundir. Vamos com três agora? Três vezes oito é vinte e quatro. Mas a gente sobe dois. Três vezes um é três. E com dois é cinco. Agora é só somar. E a gente vai ter terminado, então, essa multiplicação. Dois você mantém. Seis mais quatro é dez. Sobe um. Um mais um é dois. E dois mais cinco é sete. Portanto, esse valor aqui da multiplicação. Dezoito vezes trinta e nove. Ele é setecentos e dois. Top demais! Então, revisando. Eu peguei cinco vezes x, que deu cinco x. Depois eu peguei dezoito vezes trinta e nove, que deu setecentos e dois. Nossa, é uma multiplicação cruzada. Tá bom? Professor, mas e esse cinco aí, hein? Eu tenho que passar ele dividindo para o outro lado? Com certeza. O cinco está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Veja só. Repete x. Repete igual. Repete o setecentos e dois. E agora a gente joga aquele cinco lá de baixo para a alegria da galera. E agora é fazer essa divisão. Bora fazer essa divisão? Vamos nessa? Cara, quando você for fazer essa divisão, vai dar um número quebrado. Tá? Eu já quero te garantir, ó. A resposta vai dar cento e quarenta reais e quarenta centavos. Beleza? É só você ir lá no seu rascunho e fazer essa divisão. Vamos fazer essa divisão para você ver? Olha lá, ó. Setecentos e dois. Eu vou dividir ele por cinco. Então, a gente já pode pegar aquele sete para a gente poder fazer as contas. Um vezes cinco dá cinco. Deixa o resto dois. Ah, mas dois não é suficiente. Então, pera. Vamos descer esse zero aqui? Pronto. Agora você coloca quatro vezes cinco, que dá vinte. Super tranquila a divisão. Deixa o resto zero. Mas ainda tem dois para poder baixar. Então, eu vou baixar esse dois. Mas dois não divide por cinco. Então, a gente acrescenta um zero. Um zero de cá e um zero de cá. Que aí agora ficou sensacional, ó. Beleza? Quanto que vai ser agora? Ó, quatro vezes cinco, que dá vinte. E vinte menos vinte vai dar resto zero. Então, ficou cento e quarenta reais e quarenta centavos. Lembra que a gente está falando de dinheiro. Então, se você está falando de dinheiro, você precisa colocar duas casas decimais. Dá, acrescenta um zero lá para fechar. Aí você olha nas suas alternativas e diz aí para mim. Tem ou não tem essa alternativa aí? Olha lá o seu gabarito da questão que caiu no concurso público da prefeitura de Icapuí, no Ceará, dois mil e vinte e um. Letra A, cento e quarenta reais e quarenta centavos. Você que está estudando no ensino fundamental, no ensino médio, revisando o conteúdo, estudando para o Enem, não pode vacilar. Vai lá na lista de exercícios que eu preparei para você, gratuita, na descrição. Resolve todas, questão fácil, médio, difícil, todos os níveis para você poder treinar. E, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. É muito importante você deixar o seu like. Parabéns por você ter ficado até o final, mas agora você tem que assistir os próximos vídeos, porque esse acabou, galerinha. Então, fica com Deus, juízo nessa cabecinha sua e até mais. Parabéns, velho. Continua firme nos estudos. Vai para o próximo vídeo. Até agorinha. Parabéns, velho.